Eu vou lançar o chão na praça, eu tô com o fundo arrepiado Eu tiro o som até igual o carizador Que som é esse? Opa! Que som é esse? Que som é esse? Que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente Que faz dançar É uma mistura de tambor, violina e a gogou Não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando um toque, vem pulando A vela então vai planizar Deu? É uma mistura de tambor, violina e a gogou Não, não É uma mistura de tambor, violina e a gogou Não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando um toque, vem pulando a pele pra mentalizar Tá, 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 tô na massa Massa Não é, gente, eu tô a suenta porque a gente tinha errado, é Tá, 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 tô na massa Tá, 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 tá Eu tô com o fundo a respiração